Circo, artes visuais, teatro, música, dança e literatura. Já pensou poder acessar todo esse conteúdo de graça e sem sair de casa? Pois é, a Funarte disponibiliza livros sobre sistemas todos os anos na internet. É isso mesmo, Filomena? Sim, é isso, Natália. A Funarte desde 2009 volta no seu site de livros publicados nos anos anteriores. Mas a partir do ano passado nós conseguimos fazer uma inovação, os livros publicados agora no site estão no formato PDF. Isso é muito importante para a acessibilidade dos deficientes visuais, porque a partir de um arquivo PDF, qualquer deficiente visual pode, através de software próprios, fazer a leitura dos livros, ou seja, eles escutam os livros. Então, isso foi um ganho muito grande para a gente na Funarte. Filomena, e por que disponibilizar todo esse material online? Bom, a Funarte, Fundação Nacional de Artes, tem o propósito de atingir todo o país. Como a distribuição dos livros físicos não é uma coisa que nós conseguimos ter em todos os estados, ter os livros disponíveis pelo site é uma coisa muito importante para que todos os leitores poderem ter acesso a essas publicações. Para esse ano já existem publicações adiantadas? Sim, a partir do segundo semestre nós devemos colocar no site os livros que foram editados ano passado, em 2016, lançados em 2016. Então, nós vamos ter esse ano oito títulos, cinco de teatro, um de fotografia, um de música e um que é um guia geral sobre os acervos privados daqui do nosso Centro de Documentação da Funarte. Obrigada, Fabiana, obrigada. Bom, e para fazer o download dessas obras, basta acessar o Portal das Artes na página funarte.gov.br. Agora, quem quiser comprar as obras deve enviar um e-mail para a Livraria Mário de Andrade no endereço livraria.funarte.gov.br. Do Rio de Janeiro, Natália Mello.